Por favor, Dona Sônia, eu te imploro, por favor. Rita, não faz isso, levanta. Jean, foi você que pulou o muro, o que está acontecendo? Espera aí, estou falando com você. O que aconteceu, hein? Você pulou o muro, acionou o alarme. A gente pode, então, finalizar? O que você está bebendo? O que você está bebendo? O que está acontecendo já, hein? Você está maluco? Pulei o muro mesmo. Pulei. Pulou. Você estava onde? Eu não tinha dinheiro para pagar o motel. Como é que eu vou pagar o motel? Tenho que pular o muro. Você estava no motel? Estava no motel com quem? Divino. Leva os produtos, Rosélia. Eu faço questão. Depois eu faço na sua casa. Como é que você está no motel sem dinheiro? Você está ladrão para casa? Vamos. Hein? Você não tem educação, não? Fala, Jean. Fala você. Por que você demitiu o Severino? Eu não demiti o Severino. Não demiti o Severino. Não, eu não demiti o Severino. Não demiti o Severino. Não demiti o Severino. Para de mentir! Para de mentir! Só uma vez, por favor, só uma vez! Olha como é que você fala comigo. Sabia, mãe, que o papai demitiu o Severino? Sabia, né? Sabia. Vocês acham que eu não sei o que está acontecendo nessa casa? Não, você não sabe. Sei, sim! Não sabe nem. Não grita comigo! Não grita com o seu pai. Eu não sou um moleque. Me respeita. Então agora me fala, o que está acontecendo? Me fala você. A papelada que você fez no churrasco. Você está acabando com a minha vida. Acabou com o meu namoro. Eu vi o Severino dirigindo uma van. Férias é o caralho. Só! O único que está de férias aqui é você. Bota a mão em mim. Olha o palavrão. Seu merda! O que é? Seu merda! Para! Que merda! Meu Deus do céu! Para comigo! Para! Me larga! Me larga! Seu moleque! Para! 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 A gente não faz isso nessa casa!